E aí rapaziada, iniciarem hoje nossa agenda semanal cultural, indicando a visitação à exposição Império Romano e os Corpos de Pompeia. Promete transportar seus visitantes para a Roma Antiga através dos seus incríveis ambientes cenográficos e mais de 200 peças arqueológicas, sendo alguns destaques para réplicas de corpos petrificados de Pompeia, um cavalo, um famoso cão, um sarcófago, busto de Júlio César, instrumentos de batalhas e peças raras históricas. Mas Pompeia tem grande importância para a compreensão do antigo mundo romano, pois a cidade é um dos sítios arqueológicos mais completos e impressionantes de toda a história humana. Que legal, cara. Demais, é? Olha só, sensacional. A erupção do vulcão Vesúvio em 79 d.C. devastou a cidade de Pompeia na Itália, criando uma espécie de cápsula do tempo, onde casas, áreas, animais e pessoas com todos seus pertences foram sepultados sob cinzas, lama e terra. Caramba, legal, hein? Isso por séculos. Séculos? Porque, afinal, apenas em 1748 se iniciaram as primeiras escavações arqueológicas. Então demorou, hein? Caramba, demorou pra caramba. Olha isso, cara. Isso aí é legal mesmo. Esse vulcão atualmente está adormecido. A última erupção foi em 1944. Olha as fotos do vulcão aí, que linda. Caramba. Passeio cultural muito valioso para toda a família. A exposição Império Romano e os corpos de Pompeia ficará em cartaz somente até o dia 30 de maio de 2023. Olha, galera, se atentem aí, tá? Então tá próximo já, né? Tá próximo. 30 de maio de 2023, no Shopping Pátio Paulista, na capital. As visitas acontecem de segunda a sábado, das 13h às 21h e aos domingos e feriados, das 14h às 22h. Detalhe, o ingresso é grátis. Caramba. Ah, mais essa ainda? Olha, velho. Caramba. E precisa reservar ou não, viu? Que passeio cultural excelente, totalmente gratuito. Precisa reservar? Sim, amigo. Basta... É engraçado, porque ele corta a gente... E reclama quando a gente corta a gente. Quando a gente corta, ele fica nervoso. É verdade. Ó, como que é o nome da sua mãe? Desculpa. Ivani. Ivani. Você viu, né? Programa passado. Ó. Dois cortes que ele me deu. Eu fiquei de boa. Eu tô até acostumando já com o seu filho me cortando aqui, viu? Eu não cortei nenhum momento hoje. Ah? E eu também não reclamei. E obrigado pela bronca que você deu nele. No áudio que você mandou pra ele dando a bronca, que ele tem que aprender a não cortar as pessoas, né? Porque é feio. Isso é muito feio. Viu? Obrigado, viu? Beijo pra senhora. Quero te conhecer pessoalmente. É, um beijo. Beijo, mãe. Te amo. Pode continuar? Oi, Grego. Tá falando. Basta baixar o aplicativo do Shopping Pátio Paulista. Baixar o aplicativo do Shopping Pátio Paulista. Fazer o cadastro, Luizinho. É. E agendar o dia e horário que desejar. Boa. O Shopping fica na rua 13 de maio, número 1947. E o telefone do Shopping é o 11-5990-2441. Repita. 5-9-9-0-2441. Passeio imperdível. Exposição Império Romano e os Corpos de Pompeia. Sensacional, Will. Pra quem não conhece... Grátis, hein? Sensacional. Parabéns. Pra quem não conhece, fica ali no pé da Paulista, ali. No comecinho da Paulista. É, né, Will? É. Pátio Paulista. Super facinho de chegar. Várias linhas. Facinho. Rapidão, tá lá. Sacionamento. Se for de metrô também. Então. Posso? Gratuito, cara. Tô com isso na cabeça. Gratuito. Gratuito. Caramba, mano. Isso que é de graça. Vai, velho. Sensacional, velho. É. Posso dar segmento? Por favor, senhor. Obrigado, hein? Pois não. Por favor. Obrigado. Pois não, senhor. Agora quer fazer ceninha, né? Só que a mãe dele tá assistindo. Você tá vendo? É. Eu sofro bullying nesse lugar. Por isso que ele corta. A gente que sofre aqui. Minha segunda dica de entretenimento hoje é a estreia nos cinemas no dia 19 de maio de 2023. Sabe do que eu tô falando, Luizinho? Não. Velozes e Furiosos 10. Oh, caramba, hein? 10. Diversão garantida para os apaixonados da franquia, que estreou o seu primeiro longa-metragem em 2001. Nesse novo projeto, Dom Toretto e sua família devem lidar com o adversário mais letal que já tiveram até hoje. Uma ameaça terrível que surge das sombras do passado para destruir o mundo de Dom e todos que ele ama. Van Diesel, atualmente que está com 55 anos de idade, possui três filhos e o seu nome de batismo é Mark Sinclair Vincent. Nossa! Olha o nome, Mark Sinclair Vincent. Enjoado, hein? Enjoado mesmo, hein? Nascido em 1967 da Califórnia. É. Nessa décima versão do filme, o público vai se surpreender com um elenco maravilhoso com grandes estrelas do cinema, como Jason Mamoa. Jason Mamoa. O Aquaman. Aquaman. Aqui, ó. Caramba, o cara é fortão, hein? Ele vai ser o... O Van Diesel vai ter que enfrentar ele? Vai, vai. O bicho vai pegar, hein, cara? Isso vai dar, não, isso. Isso vai aguentar, não, cara. Jason Mamoa, ator de 43 anos de idade que interpretou o Aquaman. Vai bater. Aqui é o Brasil. Velozes e Furiosos 10 tem duração de 2 horas e 10 minutos. Caramba, vai ser tenso, então. Olha só. E custou nada mais, nada menos que 340 milhões de dólares. Nossa senhora. Ou, se você preferir, 1 bilhão e 700 milhões de reais custou o filme. Caramba, mano. Mas, ó, vou te falar que um filme desse aí não tira menos do que uns 500 milhões, 600, né, Will? Mais. Assim, de final? Mais. Você já vai falar. Já vai falar. Não vou falar, mas é muito mais. A bilheteria final? Muito mais. Sendo que hoje o dólar está valendo 5 reais. Por isso essa conta, ok, pessoal? Caiu o dólar, né, meu? Caiu um pouquinho, né? Chegou a 4,80. A gente tá 5, né? Não, beleza. 4,95. O primeiro filme da saga custou 38 milhões de dólares. Olha a diferença, hein? Olha a diferença. Agora, 340 milhões. Imagina os efeitos, as coisas que... Nossa, vai ser. E teve também vários erros de filmagem também, que eu fiquei sabendo. Ah, é? É claro. Por isso que o custo ficou muito alto. Ah. Parece que houve uns erros... Era mais de 38, 300. Pois é, teve uns erros... A gente deve ter usado inteligência artificial aí, né? Dizem, tá falando a crítica aí, eu tava dando uma olhada, o pessoal tá falando um pouco sobre, se perderam ali nas filmagens, fizeram algumas cagadas. Por isso que saiu caro, assim. Isso. Mas é o mais caro da história do cinema. É. Caramba. Então, Tom, mas... Vamos dizer aí que tem... Os filmes, vamos dizer que tem muito... Chega a 900 milhões, né? 800... De venda. É, de venda, final de lucro, né? E outra, do cinema. Depois acabam indo pra streaming. É, então. Aí, né? Vai vendendo. Não para de ganhar, né? É verdade. Não para. É verdade. Cada hora que passa, ganha direitos autorais, né? Isso, tá falando bilheteria, né? É. Só bilheteria. Bilheteria. O que eu falei é só bilheteria. É, então. O filme se paga fácil. O filme se paga fácil. Ah, paga, sim. Ainda mais esse aqui, ainda, que já tem os fãs garantidos, Velozes e Furiosos, né? Já fez tempo, já. Vou dar um pequeno spoiler aqui. Embora a saga Velozes e Furiosos tenha dado indícios que esse seria o seu último filme da franquia, já está confirmado o décimo primeiro. Tá igual sexta-feira 13, já. Não, já acabaram o décimo primeiro. Parte 48. Sabe por quê? Pois a versão 10, essa de 2 horas e 10 minutos, eles dividiram em duas partes. Ah. Então eles continuam falando em alguns lugares. Sim. A primeira parte é essa. O final mesmo vai ser a 11. Ah, então é o 10 dividido em 2. Entendi. É o 10 dividido em 2. De novo? Caraca, que da hora, mano. Olha, vieram pra cá? Ninguém nem ficou sabendo dessa vez, hein? Era a bosta do Brasil, hein? Esse diretor aí gosta do Brasil, acho. Os atores não vieram. Foram gravados alguns anos. Os atores não vieram. Foi só o elenco mesmo de apoio. Sim, o elenco ficou. O elenco ficou, o elenco principal ficou. Entendi. Interessante esse filme, hein? Da hora, hein? Não assisti, né? Porque o outro filme que eles vieram gravar aqui... Foi no Vidigal. Foi na favela. No Vidigal. É. Bom. A terceira indicação de hoje é o incrível Tulum Bar e Club. Tulum. Um dos pontes mais badalados de São Paulo atualmente. Localizado no coração da Vila Olímpia. O bar vem com a proposta de te transportar para o paraíso em vários elementos da região. Mexicana, que dá a sensação de estar em um beat club bem badalado, com o melhor da música eletrônica. O visitante também tem a opção de subir para o segundo andar da casa, onde tem o Clube Tulum Cave. O que é isso? Clube Tulum Cave. Tulum Cave é uma balada que fizeram parecido com uma caverna. Até cascata tem. Que da hora, cara. É para a pessoa se sentir... Que da hora. É, como se estivesse em uma caverna. A casa possui iluminação de última geração com painel de LED muito maneiro de ponta a ponta no fundo do bar. Estão vendo nas fotos aí. O teto possui LEDs em formato de estalactites e o piso foi feito em 3D moldado em porcelanato líquido, reproduzindo fielmente a água do marca. Nossa, deve ser muito louco. Legal mesmo, hein? Olha que coisa linda, né? Particularidades que fazem do Tulum uma experiência única e inesquecível. Casa muito bem frequentada por pessoas mais maduras e exigentes. Está localizada na rua Gomes de Carvalho, 1666, na Vila Olímpia. E funciona de quarta a sábado, das 17h às 3h da manhã. Olha que horário... Das 17h às 3h da manhã. Longo mesmo. Todo dia. Caramba, estende bem então, hein? Deve ser um lugar... De quarta a sábado, né? Deve ser um lugar bem aconchegante, né? Com certeza. O cara deve sentar lá, tomar uma, comer alguma coisa e depois curtir a balada. Olha as fotos. Show de bola o lugar. Olha essa foto. Olha que coisa mais linda. Muito bom mesmo. Vindo demais. Que lugar, hein? O site deles... É gratuito, gratuito? Vai entrar lá? Não, não é não. Deve ter algum dia que é grátis. Você só consome... Só paga o que consumir, com certeza. Eu acho que não é pago não para entrar. Ah, legal. Vamos nesse dia, então. Mais informações através do site www.tulumbar.com.br Ou pelo WhatsApp, que é mais prático, né? É o 11-94766-3923. Repita. 94766-3923. Se você falar que viu o comercial no Pod My Brothers, não acontece nada. Tulum Bar e Club, opção ideal, tanto para curtir com a galera ou em casal. Já ia falar, ué, negociou de novo? É, caramba. Como é que é isso aí? Caramba, hein? Como é que é isso aí? Estou sendo honesto. Sei que é... Pelo menos é... Pode falar, né? Que viu aqui. 100% consumação. Pode falar que viu aqui. Vai ficar feliz com a gente, né? Vai ficar feliz, né? Fazer uma propaganda dessa aí... No Vasco. No Vasco. É, no Vasco, né? Tá bom, né? É, uma propaganda que vale, no mínimo, 2.500 reais. Ela tá barata, hein? Tá barata. Vale mais. É? Pois é. Agora eu vou falar da feira, que é o paraíso para muita gente que gosta de gastar. Vai começar a nona edição da China Home Life Brasil. Oh, yeah. China. China Home Life Brasil. Na São Paulo Expo, do dia 19 de junho até 21 de junho de 2023, das 10... Das 10 às 17 horas, serão 650 fabricantes chineses dos principais setores de bens e consumo, como vestuário, eletroeletrônicos, utilidades domésticas, brinquedos e muito mais. Sensacional isso aí, hein? Verdadeiro paraíso. Nossa, eu adoro essas coisas, hein? Eu também. Olha só. Ó, serão 700 estandes de exposição e a feira dispõe de intérpretes gratuitos espalhados no local para intermediar as negociações. Nossa. Olha só, legal, né? Pensar em tudo, né? Sim. Ó, para você conseguir fazer um contato lá, um fornecedor, futuro fornecedor, sensacional, cara. Perfeito. É. Importar e revender aqui. É. Os caras têm umas coisas legais, hein? Ó, China é China, né? Eu gosto daquela loja lá que tem, que é famosa lá, que a gente gosta, que tem aqui. Abriu até aqui na cidade. Daiso. Daiso. Ah, para baixo da rodoviária ali? Isso. Ó, da hora. Daiso. Acho da hora. Tudo chinês. Eu não fui lá. Eu não fui lá conhecer. Tanto que os produtos lá são mesmo chineses que você vê na embalagem, é escrito em chinês mesmo. Agora é bacana lá. Então essa feira vai ser maravilhosa, pessoal. Os visitantes terão a oportunidade de saber quais as principais tendências do mundo tecnológico do próximo ano. Olha só. É, já adianta um ano. A feira já está mostrando produtos do próximo ano. Que da hora, cara. É o que vai ser lançado. É. Muito legal. Olha que interessante. São 16 mil metros quadrados de área com uma ótima infraestrutura. Serão 13 mil produtos disponíveis para o público. 13 mil. Que da hora, mano. Com o que há de mais novo no mundo do varejo e consumo. Sensacional, né? Da hora, hein? Quero ir nessa feira, hein? Muito bacana mesmo, cara. De 19 de junho a 21 de junho. O ingresso é grátis. Aí sim, mano. Só notícia boa hoje, hein? Mas essa ainda é de graça. Você deve obtê-lo através do site tradechina.com. fazer o cadastro, né? Preencher o cadastro direitinho e adquirir sua credencial gratuita. Olha que bacana. E mais um detalhe. Aí tem o estacionamento, né? É grátis também. Caramba, que da hora, hein? Olha, de graça. De graça o estacionamento. Não tem desculpa, pessoal. Manobrista também? Aí deve ter algum lá. Deve ter, né? Não, não tem manobrista. É, tudo de graça tá bom. O cara se vira pra estacionar lá. Paulo Expo fica na rodovia Imigrantes, quilômetro 1,5, na Vila Água Funda, em São Paulo. Sim. Beleza, galera? Nossa, vai bombar essa feira, hein, mano? Rodovia Imigrantes, quilômetro 1,5. Vai bombar essa feira. Muito legal, vai mesmo. Vai bombar. Porque os produtos deles saem muito na frente, né? Então, quem conhece aí, que gosta de tecnologia... Detalhes. Muitos brindes para os visitantes. Olha aí, vai ter brinde ainda. Vai ter muitos brindes. Além de graça, vai ser com um monte de coisa, né? Isso. Sensacional, Will. China Home Life Brasil. Brasil.